Eu já conto, mas deve ter algum no ótimo, vamos no ótimo. Ótimo, Capricórnio! Aí, Capricorniano! Que bom, Capricórnio! Semana que vocês vão estar cuidando da casa, vocês vão estar fazendo reforminhas, uma semana muito favorável para os Capricornianos venderem ou comprarem imóveis, tá? Então é uma semana que vocês vão estar na semana do Feng Shui. Ah, que legal! Avalia cuidando do jardim, refazendo, e nesse processo também é uma exteriorização de uma reconstrução interior que vocês vivenciaram nas últimas semanas. Que bom, concerto do oráculo. Vamos lá, vamos lá. Justamente a carta do navio, as grandes mudanças e muito favoráveis para vocês alugarem imóvel, venderem, comprarem inclusive, viu? Que bom!